Hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre diversidade e igualdade. Hoje, numa conversa informal com o Ivo Garmos, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando você entra numa floresta composta somente de pinheiros, você olha embaixo e não tem vida. Onde tem somente pinheiros, não tem vida. Se você vai numa floresta onde o pinus está alojado, também na floresta de pinus, não tem vida. Nenhum animal, nem mesmo outras vegetações. Se você vai numa floresta de eucaliptos, o mesmo corre, também não tem vida. Mas, quando você vai numa floresta onde você encontra vários tipos de árvores, árvores tortas, retorcidas, árvores retas, árvores pequenas, árvores grandes, aí sim, ali existe muita vida. Ali tem pássaros, ali tem animais, vegetações rasteiras, também insetos. Então, pessoal, o que isso é bom para nós? O que pode nos ajudar? A saber que onde existe a diversidade, existe a vida. Onde todos são iguais, formatados, não existe vida. Quarde isso pra você, aceite a diversidade.